Quando eu tinha 15 anos de idade, a minha fama era de safadinha, pirainha, eu era toda pra frente, sabe? E a minha fama era essa, eu gostava de ficar com os caras, era rodada, tava nem pra nada. E um dia eu conheci um cara 5 anos mais velho do que eu, um cara muito decente, trabalhador, querido, respeitoso. E ele era tão, assim, incrível como ser humano que foi impossível eu não me transformar ao lado dele, né? Eu não queria me tornar uma mulher também decente ao lado dele. Minha família aprovou o nosso relacionamento, as pessoas gostavam dele e eu cresci no interior, bem interiorzinho, onde todo mundo se conhecia. E ele era muito bem falado, né? Que ele era um cara muito de valor mesmo. E eu fui tornando, me tornei decente. Nós tivemos relacionamento, né? E aí a gente começou a namorar, só que bem quando a gente começou a namorar eu comecei a trabalhar. E no que eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar à noite e aí a minha vida mudou. Por quê? Porque quando eu estava estudando à noite, entrou um carinha, que eu achava esse carinha muito gatinho. E eu me aproximei dele, por quê? Porque eu jogava uns olhares pra ele e ele me paquerava de volta, entendeu? E então ele estava correspondendo aos meus olhares. Até que um dia eu cometi a burrada de trair o meu namorado com ele. E aí eu comecei a trair o meu namorado com ele várias vezes. Isso durante dois anos. E esse rapaz, ele sempre sofria querendo ficar comigo, querendo assumir um relacionamento comigo. Mas detalhe, a família dele, a minha família se odiava. Como eu disse, o interior era pequeno. Então era impossível assumir alguma coisa com ele. Só que acabou que eu comecei a gostar tanto desse carinha que eu comecei a ter dependência emocional por ele. Mesmo namorando com o meu namorado. Que era quem, digamos, na sociedade acreditava que eu ia casar. Mas um dia, simplesmente, eu acordei, assim, da noite pro dia e decidi terminar o meu relacionamento com o meu namorado. E ele ficou muito baqueado, muito triste. Todo mundo ficou muito triste com a situação. E de cara, eu já decidi assumir relacionamento com o meu amante. Que já era meu amante há dois anos, né? Praticamente eu saí da escola junto com esse carinha. E aí a gente começou a namorar. Só que, assim, esse carinha, ele me fazia de gato e sapato. E eu não conseguia terminar com ele por conta da dependência. Porque eu acredito que eu terminei com o meu namorado. Porque eu já tinha dependência pelo meu amante, entendeu? E ele fazia o que ele queria comigo. E isso começou a me deixar muito baqueada. Só que depois, nós namoramos por oito anos. Ou seja, eu já tava macaca velha. Já tava, sabe? Já tava bem mais velha. Um dia, da noite pro dia, ele decidiu terminar comigo. Assim, igual eu fiz com o meu ex, ele fez comigo também. E ele me trocou. Ele começou a assumir o relacionamento com uma garota dois dias depois. Ou seja, ele já tava traindo com essa garota, eu tenho certeza. Porque ninguém conhece alguém e começa a namorar assim em dois dias, entendeu? E era uma menina, assim, uma menina de boca de fumo. Uma menina, nossa, nada a ver, entendeu? Uma menina totalmente nível baixo. E ele começou a namorar com ela. Já casou. Já foi metendo filho. E eu fiquei sofrendo dentro dessa situação, né? O tempo foi passando. Hoje, pra vocês terem uma ideia, tem dez anos que essa história se passou. Hoje eu sou casada, né? Já tem seis anos. Mas, eu nunca esqueço como a lei do retorno comigo foi tira e queda. Eu namorava um cara bacana e comecei a trair ele por um cara que não era bacana. Eu terminei com meu namorado decente da noite pro dia e deixei ele sofrendo. E, de cara, eu já engatei num relacionamento com um cara que não era tão bacana. Fiquei oito anos engatada nesse relacionamento. E o que aconteceu comigo? O cara trocou eu, que era uma mulher bacana, porque eu tinha me tornado um ser humano bom. Eu queria valorizar ele. Eu queria amar. Eu queria cuidar. Eu queria casar. Eu queria ter filho. E ele fez o quê? Ele começou a me trair por uma mulher que não era tão bacana assim. Da noite pro dia, ele terminou comigo e engatou um relacionamento com uma mulher no outro dia também, sabe? Com uma pessoa que não chegava, digamos assim, a mentalidade, o nível de desenvolvimento dela era um pouco mais atrasado que o meu. Mas, eu também fiz isso com o meu namorado. Eu larguei ele pra ficar com um cara que também não tinha nenhum nível de desenvolvimento dele, que não tinha a mentalidade dele, que não tinha o valor e a fama boa que ele tinha na nossa cidade, sabe? Então, aconteceu comigo exatamente do jeito que eu fiz com o próximo. E hoje eu vim contar essa história pra vocês pra dizer que a lei do retorno existe. Não adianta você acreditar que você tem que seguir seu coração quando você tá passando por cima do coração de alguém. Não adianta você querer falar que você vai focar na sua felicidade se você vai destruir a felicidade de outra pessoa. A gente precisa de ter responsabilidade efetiva. Foi uma coisa que eu não tive com a pessoa que tava do meu lado e, automaticamente, a pessoa que tava do meu lado também não teve comigo. Oi, Maca Eltz, tudo bem? Bom, essa história é um ótimo exemplo pra lei do retorno, né? Exatamente por isso eu acho que a história já fala tudo, aconteceu com ela exatamente o que ela fez com o próximo. E não adianta, gente. Você passa a perna em alguém aqui, daqui a pouco você leva um cano, seu carro estraga, você perde alguma coisa, né? Ai, você mentiu aqui achando que tá tudo bem, que não vai acontecer nada. Mais na frente, o universo conspira pra você vai ter que contar a verdade ou você vai ter que mentir de novo. E, de repente, você vai virar uma bola de neve de mentira que vai ficar insuportável as suas mentiras, você vai sair como mentiroso. E muitas coisas começam a acontecer assim, porque a lei do retorno, gente, não é só pra relacionamento. Relacionamento é um exemplo. Mas tudo acontece, tudo que você fala, que você pensa, que você age, se for negativo, você vai colher negatividade. Por isso que é muito importante, antes de você até ter responsabilidade afetiva com o outro, você ter responsabilidade afetiva consigo mesmo. Isso se chama lealdade. Lealdade, eu chamo a lealdade de algo pra mim mesmo e fidelidade pra outras pessoas, sabe? Então, antes de você fazer algo pra alguém, saiba que o que você vai fazer pro outro vai voltar pra você. E você pode me mandar a história do canal, né? Me manda sua história no canal, deixa nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.